Música Nasci na planta azulada e da minha terra sou um peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a piá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Música Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim O uso uma bombacha larga com feitiço do melhor pano E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Grinudo que sacode arreio engancho só na paleta Pois as esparramando a melena Pois as esparas que eu uso tem veneno na roseta Tenho um preparo de doma trançado com perfeição Pra fazer qualquer ventena saber quem é este mião Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o refugio Talvez o rio grande diga lá se põe mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força laço, dono e tranço e ferro É na invernada do mundo mais um rodeio e o encerro Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Música Enxugrava e lanta de fundo de campo O pole e o tranco vão acolher a doce O índio bombeia e a prosa cura bota O destino galopa num sonho acorreado O badeira levanta entre os sarandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura Um trago depura, uma palpita A tave que suprungou de chão batido Jucrismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas de trânsias perdidas E ensina a vida no longo do vento Faz parte do mundo do meu campeiro Lançar altaneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E o cocazina com o braço de cana Mas vai estar no bandão Botou nosso rio grande Pra ver que se expanda este elo gaúcho Esta pura verdade Esta pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repulso A tave que suprungou de chão batido Jucrismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas de trânsias perdidas E ensina a vida no longo do vento Música A tarde que o sulungo deixa o batido Jutrismo curtido na arca do tempo É fase invernada de danças perdidas E ensina a vida no longo do vento Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento vão rolando imagens lindas passagens da mocidade A casinha lá da serra, minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai, no portão não sai quantas novidades Quando encerro a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendendo a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, 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 sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento vão rolando imagens lindas passagens da mocidade A casinha lá da serra, minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai, no portão não sai quantas novidades Quando encerro a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendendo a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei A CIDADE NO BRASIL Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrependado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando o rodo esteladão, a quentou a chaveira, quase no cariolim Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro, e lá no piquete relixa outro tordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de cada, vai te cacar com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, afuando no banhada O meu criei chucre bagual, rolando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando o rodo esteladão, a quentou a chaveira, já quase no cariolim Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro, e lá no piquete relixa outro tordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de cada, vai te cacar com a água pecada Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de carro No meu banco não estava, eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando o rodo esteladão, a quentou a chaveira, já quase no cariolim Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro, e lá no piquete relixa outro tordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de cada, vai te cacar com a cachorrada Lá no santo do capão, oi sufiar de um dambu Numa trincheira ao jacu, gritam sábia nas pitangas E bem na costa da sanga, merra vaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga Quando o rodo esteladão, a quentou a chaveira, já quase no cariolim Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro, e lá no piquete relixa outro tordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de cada, vai te cacar com a água pecada Capricha no floreio, cumpadre É na vaneira que eu vou pra sala, e zapateio na madrugada Sou da fronteira, nasci canteiro, sou bom de dançar, sou vangangueiro Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Eu sou o canto da Siriema Nos dias quente, nos dias quente, nos dias quentes, o meu estado Eu sou a noite, no meu estado, eu sou a noite, na lua cheia, eu sou o estouro, o chucro do gado Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Eu sou o berro do boi brasino Eu sou o tronco lá da mangueira, eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio, eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio, eu sou o canto do galo índio, eu sou o gaúcho a vida inteira Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Eu sou o canto do galo índio, eu sou o canto do galo índio, eu sou o canto da mangueira Trabalho a semana inteira, numa xanga que arrumei Fazer por gastar na farra, tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz e na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora E corta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Foi criado meio chucro e não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço, vou dar a laço Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça se bobear Eu quero batasca e faço o chinê do chorar Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça se bobear Eu quero batasca e faço o chinê do chorar Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com a minha despora Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora, minha China véia, por que tu chora? Não chora, minha China véia, não chora Esta noite eu ensino o pingo, e eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe velha, minha prenda e os meus piar Ó meu pai, vou jogar truco, na sombra de uma figueira Tão distante da campanha, não posso mais aguentar Correi ver meus amigos, tomar um tráculo lá na venda Mandar a saudade embora, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Das coisas simples da vida, o gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo, este meu peito padece Hoje volto pra querência, minha terra abençoada Só assim a alegria que mudece as minhas mágoas Quando chegar na porteira, e a família me avastar Quero então gritar bem alto, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar É aqui a minha terra, é aqui o meu lugar É aqui a minha terra, é aqui a minha terra, é aqui o meu lugar Música Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo, tomar mate e chimarrão Música Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo, tomar café de chaleira Música 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 Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Mas eu hei de levar comigo, esse choque laranjeira Música 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 Capricha no balanço que eu vou dar uma picada, gaiteiro, né? Música 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 Tira a remela pra moda e fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Tira a remela pra moda e fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Sei que tu gosta de um capungo na sua orelha Que nem oveia quando tapa por criar Sei que tu gosta de um capungo nas orelha Que nem oveia quando tapa por criar E quem não gosta num capungo, tchê E desvalei a minha boca em serenata Ô nega ingrata, faz favor de mim, ô me E desvalei a minha boca em serenata Ô nega ingrata, faz favor de mim, ô me Bota um perfume no zóio, faça um brilho Que um ciclo fio ainda tem que me parir Bota um perfume no zóio, faça um brilho Que um ciclo fio ainda tem que me parir É desse jeito, negarém Ainda comprei o escapulário pra rezar Caso o pai aê nós não possa ficar junto Ainda comprei o escapulário pra rezar Caso o pai aê nós não possa ficar junto Se isso acontece eu mato nós dois do tendel Ela no céu vai ter casório de depunto Bica aqui, bica essa neguinha na janela Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria Mas a gaitareia se obedece se a festa Por por aqui na vacaria, compadre Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria Todo pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Pode ter espaço no salão O gueteiro, o maçulinho Batuta, que estupou bem Vai estar aqui no chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Pode ter espaço no salão O gueteiro, o maçulinho Batuta, que estupou bem Vai estar aqui no chapelão Quando tá bem o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Quando tá bem o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Quando tá bem o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Quando tá bem o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Todo pandango tem ver, todo pandango tem guria No pandango é rapaziada, atravessa a madrugada, no compasso da alegria Todo pandango tem ver, todo pandango tem guria No pandango é rapaziada, atravessa a madrugada, no compasso da alegria Mas a sala fica cheia, quando a gaita é corporeira, bota espaço no salão Alguém tem uma sujeita, bateu tá que estupou bem, vai bater no chateleão Mas a sala fica cheia, quando a gaita é corporeira, bota espaço no salão Alguém tem uma sujeita, bateu tá que estupou bem, vai bater no chateleão Quando tá bem o chapelão, tem maneiro, tem maneiro Quando tá bem o chapelão, tem maneiro, tem maneiro Vocês agora! Vamos ver! Quando tá bem o chapelão, tem o chateleão Quando tá bem o chapelão, tem o chateleão Maravilhoso, Jacinto! Música Música De coração.